Olá alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química Ambiental. Na aula de hoje, nós continuaremos o módulo 1, que trata sobre energia, falando de mais algumas formas de energia. Inicialmente, falaremos sobre uma forma de energia sustentável, muito interessante e que pode ser a solução para o problema energético mundial. Trata-se da energia eólica. Essa fonte de energia renovável limpa é produzida a partir das forças dos ventos via os chamados aerogeladores. A força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona então um gerador elétrico, como nós veremos mais adiante. A primeira turbina eólica ligada à rede pública, com capacidade de geração de energia elétrica comercial, foi instalada em 1976 na Dinamarca. Devido à inevitável crise energética por qual nós passamos, visto que os combustíveis fósseis têm uma data limite para sua extração no meio ambiente, nós estamos buscando incessantemente novas tecnologias, e preferência as tecnologias elétricas limpas. E a energia eólica aparece como uma forma de energia bem interessante, e por isso ela vem crescendo nos últimos anos. Atualmente estão funcionando mais de 40 mil turbinas eólicas em todo o mundo. No Brasil, nós temos um panorama aqui de 2015, onde podemos visualizar na matriz energética, que ainda predomina basicamente aqui com 65% a energia de fontes hidráulicas, das hidrelétricas, e a energia eólica com apenas 3,5%. Se por outro lado nós observarmos a evolução da matriz energética brasileira de 2008 até 2010, 2015, perdão, nós podemos observar que uma das formas de energia que teve a maior evolução foi justamente a energia eólica, com um aumento de 2.261%. E o que é uma turbina de um gerador eólico? Basicamente nós podemos usar vários tipos de configuração para geração de energia. Nós podemos trabalhar com o eixo de rotação vertical ou horizontal, prenovidando aqui o eixo horizontal, o mais eficiente. Nós podemos trabalhar com o mono, de ou três passes, sendo que o módulo mais eficiente, como vocês podem visualizar aqui na imagem, é um módulo com três passes, com um gerador sincrono, ou então com um gerador de indução, que também é um módulo mais eficiente. As primeiras turbinas eólicas, elas tinham capacidade de geração elétrica entre 10 kW e 50 kW de potência nominal. Com a otimização do processo, no final da década de 90, essa potência chegou a 1,5 MW. Atualmente, em alguns países da Europa, já possuem protótipos que operam com potencial que chega a 5 MW de potência. A gente pode também observar aqui a geração de energia eólica no Brasil, comparando aqui a região Nordeste com a região Sudeste. É fácil de observar que a região Nordeste apresenta médias de capacidade de geração de energia eólica muito superior à região Sudeste, ou Sul ou Sudeste. E essa capacidade de instalação da região Nordeste é justamente superior e corresponde a 90% do potencial eólico no Brasil. E essas regiões mais propícias para a geração de energia eólica são justamente as regiões Nordeste do estado do Ceará e Rio Grande do Norte, e em parte aqui do semiárido nordestino. Essa região é propícia, então, para a produção de energia eólica, justamente porque as razindas de vento do Brasil estão entre as melhores do mundo e são chamados ventos bem comportados e elegantes, e são propícios para a geração de energia eólica. Uma outra forma de energia, que também já vem sendo utilizada há bastante tempo, é a energia nuclear. Se nós traçarmos aqui uma cronologia dos principais acontecimentos que antecedem aqui o surgimento da energia nuclear, nós podemos observar que um dos primeiros é justamente a descoberta dos raios-x, que ocorreu de forma ocasional por Rothschild, em 1895. Na sequência, nós tivemos os estudos de emissão de radiação em filmes fotográficos por Becquerel, contemporâneo de Rothschild, e que se impressionou pela emissão de chapas fotográficas a partir da geração dos chamados raios-x. Na sequência, então, desses acontecimentos, diversos experimentos, como os de Thomson, Rutherford e Marie Curie, serviram, além de evidenciar a existência de radiação eletromagnética, também serviram para definir ou propor estruturas atômicas, modelos atômicos, que vocês bem viram na Química Geral. Já em 1911, houve um marco importante porque usa a descoberta das partículas alfa por meio do Rutherford, que propõe, então, um núcleo sólido com o modelo de Rutherford. Um outro fato interessante aqui para o surgimento ou para o estudo da energia nuclear é justamente um fato negativo, que foi o lançamento da bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Atualmente, nós vivemos também uma crise nuclear na Coreia. Vocês já devem ter visto no noticiário que a Coreia acabou de fazer alguns testes com a bomba de hidrogênio, que, como nós veremos mais adiante, é um tipo de bomba nuclear muito superior à bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Hoje, sabemos que o excesso de átomos de hidrogênio, que exceto o átomo de hidrogênio, todos os outros núcleos atômicos têm mais de um próton no núcleo, sendo que cada um dos prótons possui carga positiva. A questão, então, é saber como um núcleo com mais de um próton pode ser estável, já que ele tem carga positiva e carga semelhante se repele. Primeiro, então, precisamos levar em consideração que no núcleo existem duas forças atuando de forma consecutiva, a força de repulsão eletrostática e a força de atração eletrostática. Além disso, existe uma outra força denominada força nuclear forte, força nuclear forte que supera a força de repulsão eletrostática dos prótons e que mantém os prótons e nêutrons confinados no núcleo. Por fim, os nêutrons ajudam a manter os prótons mais afastados uns dos outros e assim diminuem a repulsão entre eles. O que pode haver, então, a diferença entre as forças eletrostáticas e as forças nuclear fortes, ocasionando uma certa instabilidade no meu núcleo, principalmente nos núcleos que contêm grandes quantidades de prótons e poucos nêutrons, para diluir as repulsões eletrostáticas entre esses prótons. Geralmente, esses núcleos carregam mais energia comparativamente aos núcleos instáveis. Então, para alcançar uma menor energia, esses núcleos instáveis alcançam a estabilidade a partir da ejeção de pequenos fragmentos nucleares, liberando simultaneamente mais radiação eletromagnética de alta energia. Como nós podemos visualizar aqui na imagem, a gente tem um núcleo instável, ele alcança a estabilidade formando um núcleo instável a partir da liberação de radiação. Portanto, a radiação nuclear ou radiação atômica é evidenciada pela presença de um feixe de partículas, denominados fótons, vindos de uma amostra. Esse fenômeno é, portanto, conhecido como radioatividade. E os elementos químicos que apresentam tal propriedade são conhecidos como elementos ou material radioativo. Atualmente, reconhece a existência de aproximadamente 350 isótopos naturais e 17% deles apresentam fenômenos de radioatividade. O núcleo do átomo, em certas condições, pode emitir vários tipos de radiação. Dentro desses tipos de radiação, podemos destacar a radiação alfa, radiação beta, radiação gama e os raios-x. Nós falaremos mais adiante de cada um desses tipos de radiação. A primeira delas, a radiação alfa, ocorre quando um núcleo emite um feixe de partículas alfa, constituído pelo núcleo de hélio, como vocês podem observar aqui na figura. Ela emite um núcleo de hélio, formado por dois nêutrons e dois prótons, para alcançar a estabilidade. E, justamente, essa partícula que é emitida é conhecida como partículas alfa. Elas são partículas com maior massa, dentre aquelas que nós vamos apresentar aqui, comumente emitidas pelos radionuclídeos. Radionuclídeos são isótopos, ou seja, com o seu mesmo número atômico, que apresentam radioatividade. As partículas alfas, elas são simbolizadas, portanto, como um símbolo de hélio, com massa 4, número atômico 2, em que 4 representa a massa e 2 número atômico, e também com carga 2 mais, que é omitida na nossa simbologia. No caso da radiação beta, o que temos é um feixe de elétrons, os quais são chamados partículas beta. Diferentemente das partículas alfas, que são núcleos semelhantes ao hélio, na emissão de radiação beta, nós temos a emissão de um feixe de elétrons para dar estabilidade ao meu núcleo atômico. Por exemplo, um nêutron presente em um núcleo de isótopo de um elemento hidrogênio, o trítio, representado aqui por H3-1, pode, por decaimento, emitir partículas beta, um próton e um antineutrino. Ou seja, o nêutron vai sofrer, então, um decaimento para alcançar maior estabilidade, liberando um elétron, um próton e um neutrino. Esse neutrino, ou antineutrino, é a carga, é a espécie que remanescente aqui do nêutron após a emissão de um elétron e de um próton. Já o processo de emissão de radiação gama está diretamente associado à transmissão entre os níveis de energia dentro de um núcleo, semelhante à energia que é transmitida durante o processo nuclear. Assim como os átomos possuem níveis de energia dos orbitais, os núcleos atômicos também têm seus próprios níveis de energia. A radiação alta, portanto, consiste em partículas de fóton com alta energia sendo representadas geralmente pela simbologia gama-00. A equação 1.1 representa, então, a preparação de alumínio por meio da transmutação, ou seja, transformação de um isótopo em outro. Nesse processo, então, nós temos que um próton bombardeia uma espécie de magnésio 26, formando o alumínio 27, que é instável. Esse alumínio 27, então, ele forma o alumínio 2713 mais estável, liberando radiação gama. Esse processo pode ocorrer pelo decaimento radioativo forçado, causado pelo bombardeamento dos núcleos de partículas alfa de alta energia, em aceleradores de partículas em campo elétrico, como esse daqui, presente na região de Campinas, no laboratório Luiz 5. Finalmente, nós temos os raios-x, que foi um dos primeiros que nós apresentamos na cronologia, que é um tipo de radiação metromagnética com energia menor do que a energia gama, e que foi provado aqui nesse experimento de espalhamento de raios católicos. O importante é que nós possamos entender o poder de penetração de cada uma dessas radiações. A partir de toda a nossa fonte radioativa, as partículas alfas são as partículas que têm o menor poder de penetração, justamente pelo fato de elas serem maiores do mais, terem uma massa maior. Então, elas se deslocam um pouco e podem ser barradas por uma folha de papel. Já as partículas beta, que são formadas por elétrons, elas têm uma mobilidade maior e são barradas por uma camada de tecido ou menos que uma polegada de outra substância, por exemplo, o plástico. A mais nociva de todas é as raios-gamma, que são barradas por polegadas ou pés de concreto, ou menos que uma polegada de chumbo. Temos também a radiação dele dos nêutrons, que são barrados por alguns pés de concreto, uma vez que esses nêutrons não possuem cargas. É importante mencionar que o raio-x, por exemplo, é utilizado para que vocês possam visualizar a estrutura óssea, uma vez que essas partículas passam pela camada de pele e estão barradas pelos ósseos e com isso eles podem emitir em uma chapa fotográfica a imagem da estrutura óssea de um indivíduo. Esse efeito na radiação do corpo humano pode ser desde uma simples queimadura, quando há incidência de radiação alfa, que tem um poder de penetração menor, até a causar deformações celulares e até mesmo câncer, no caso de radiação beta e gama. Isso porque os raios gama e também os raios-x conseguem modificar a estrutura do DNA do corpo humano e com isso promover mutações e desenvolvimento de câncer. Um instrumento que é muito empregado para que seja feito controle do nível de radiação beta e gama é o contador Geiger, que é empregado aqui para medir a radiação de um determinado ambiente. Entanto, para que possamos gerar energia a partir do processo de emissão da radiação, é necessário que nós tenhamos aí um processo de fisão nuclear. A fisão nuclear nada mais é do que um processo pelo qual o núcleo atômico com grande massa se divide produzindo núcleos com massas menores. Ela ocorre quando o núcleo instável absorve o nêutron. Como o nêutron não apresenta a carga elétrica, ele atravessa o núcleo eletrônico da eletrosfera do átomo facilmente e assim é capaz de penetrar no núcleo atômico, causando então a fisão desse núcleo. Experimentos com o alvo de urânio foram propostos por Erico Fermi e demonstram a fisão nuclear. Nesse experimento, nós temos o urânio-235 sendo bombardeado por nêutrons, promovendo então a divisão desse núcleo de urânio em dois outros núcleos, como nós podemos visualizar aqui na imagem. O urânio-235 pode se fundir em triptônio-91 e bario-142 e, em seguida, por uma reação em KD autossustentada, já que continua sendo gerado nêutrons aqui no meu sistema, nós podemos ter novas divisões e a geração sucessiva de energia. De forma que já foram identificados mais de 30 núcleos com número atômico intermediário, representados aqui na nossa equação geral como A e B. A energia liberada durante a fisão é muito grande e pode ser usada para produzir energia elétrica pelo movimento de geradores elétricos a partir do calor liberado. Ou seja, a partir então do calor liberado no processo de fisão nuclear, nós podemos aquecer a água, por exemplo, e a partir do vapor gerado na água, movimentar um gerador elétrico. O interessante é que a energia nuclear é muito mais eficiente do que, por exemplo, a energia proveniente da queima do cavão. Uma vez que precisamos de 3 mil toneladas de cavão para gerar uma energia elétrica, uma energia equivalente a apenas 1 kg de urânio-235, urânio enriquecido de 2 a 5%. Como funciona, então, um reator nuclear? Nós exemplificaremos aqui a partir de um reator de água pressurizada. Inicialmente, nós mostraremos aqui o núcleo do reator, que é uma câmara blindada, onde nós temos uma quantidade de água, onde vai ocorrer a transferência de calor. Nós temos varetas de urânio enriquecido, que vão promover a reação de fisão nuclear, liberando o calor, que passa para esses bastones de calor, aquece a água e gera vapor. Essa água aquecida, então, passa por um trocador de calor, gerando aqui o meu vapor, e esse gás alimenta, então, um gerador. É interessante que o gás, tanto o gás como a água aquecida, são refrigerados ou condensados e recirculados aqui no meu sistema. Nós tivemos a oportunidade de visitar uma usina nuclear aqui do Brasil, que é a usina de âncer, como vocês podem ver em algumas imagens aqui, que nós temos uma maquete do núcleo do reator, onde nós temos as varetas dentro do reator. Nós temos aqui um corte transversal de uma vareta contendo o bioelemento nuclear. E aqui nós temos um exemplo do processo que ocorre na usina de âncer. Como as varetas de combustão apresentam o urânio 235, com porcentagem em torno de 2 a 5%, não existe risco de ocorrer uma explosão atômica. Pois para produzir uma bomba atômica, a porcentagem mínima de urânio necessário é em torno de 85%. Por exemplo, essa bomba que explodiu Hiroshima e Nagasaki foi uma bomba atômica produzida a partir do enriquecimento do urânio 235, com uma proporção de 85%. Como eu mencionei mais um pouco atrás, a bomba que a Coreia está utilizando, que está testando, é bem mais superior a essa bomba atômica, porque ela é uma bomba de hidrogênio. Esse hidrogênio é gerado por fusão nuclear, a partir inicialmente da fusão nuclear do urânio e do plutônio. Ela tem uma capacidade de explosão 10 vezes superior a essa bomba atômica convencional, bomba de fusão. Contudo, o que pode acontecer num gerador preocupante é a fusão do núcleo pelo superaquecimento desse reator, caso ocorra algum erro operacional numa usina nuclear, que pode permitir a passagem do material radioativo pelas paredes do recipiente que contém as varetas de combustão, levando então à liberação da radiação. Outro problema comum nas usinas nucleares é a divisão da molécula de água pela sua decomposição em hidrogênio e oxigênio, que pode se recombinar, gerando gases altamente inflamáveis. Foi o que ocorreu em 2011 na usina nuclear de Fukushima. Após um tsunami, o sistema de resfriamento da usina entrou em colapso, o reator aqueceu de forma absurda, gerando então hidrogênio gasoso, que explodiu então a usina, liberando aí material radioativo no ambiente. Outro problema comum são os rejeitos radioativos. Esses rejeitos são qualquer material resultante de todos os processos do ciclo do combustível, que vão desde a mineração, passando pelo beneficiamento, conversão, enriquecimento, reconversão, produção das partilhas e do elemento combustível, uso na usina até o seu armazenamento, que atualmente é feito em barris como esse. As usinas nucleares geram, portanto, rejeitos de baixo, médio e alto nível de atividade, que são estocadas em locais específicos e aprofiados para serem usados no futuro, como material reciclado ou como uso do potencial energético remanescente. O problema é que todo esse material radioativo apresenta tempos de meia-vida extremamente elevados. Lembrando que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a atividade caia a metade. Para que vocês tenham uma ideia, o carbono 15 tem uma meia-vida de 2,4 segundos, o xenônio de 9 horas, o fósforo de 32 dias, mas o urânio, que é um material radioativo, tem uma meia-vida de 4,510 a nona anos. Assim como o SESI tem 137 responsáveis por um acidente também na região de Goiânia, que tem uma meia-vida de 30,17 anos. Portanto, atualmente, esses resíduos das usinas nucleares são apenas armazenados de forma segura para que essa sua meia-vida seja esgotada ou até que se encontre um destino para isso. O que ocasiona aí um problema ambiental grave, já que não há um fim para esse material que é produzido. Para finalizar, então, as energias, os tipos de energia que nós apresentaremos nesse capítulo, nós falaremos um pouquinho sobre as células combustíveis. Isso porque é uma tecnologia alternativa e sustentável para a geração de energia limpa. Essas células são dispositivos eletroquímicos que convertem diretamente a energia química contida nos reagentes, ou seja, combustível e oxidante, que estão inseridos na mesma, energia elétrica e calor. Ou seja, é a conversão direta de energia química e energia elétrica mais calor via processo eletroquímico. A eficiência é superior em uma célula combustível comparados aos métodos tradicionais de geração de energia, visto que se trata de um processo químico e não mecânico. Portanto, não apresenta limitações termodinâmicas. Ao contrário da bateria, que é um dispositivo de armazenamento de energia e que é limitado pela quantidade de reagentes disponíveis, as células a combustível convertem-se em energia da reação entre o combustível e o oxidante no fluxo ordenado de elétrons. Basicamente, nós temos no ânodo, onde ocorre a oxidação, a oxidação do gás de hidrogênio, isso para uma célula combustível a hidrogênio, gerando H+, e no cápito, a redução do oxigênio. Nós temos, então, como oxidante o oxigênio, como combustível o hidrogênio. Essa redução do oxigênio na presença do H+, gera aí água como produto final e libera aí uma energia livre de menos de 67 quilojoules por mol. Os primeiros protótipos surgiram, um tanto, na década de 60. E atualmente, nós já temos aí diversos equipamentos e máquinas que utilizam células a combustível para no seu funcionamento, como carros, iPods, notebooks, e por aí vai. A vantagem é que essa forma de energia é uma fonte limpa de energia, pois, como nós mostramos anteriormente, o produto final gerado aqui na reação global é apenas água. Numa célula combustível a hidrogênio, como essa, nós temos a inserção de hidrogênio como combustível, captamos oxigênio do ar, como oxidante, e temos aí como produto final apenas água. No entanto, existem algumas limitações quanto ao uso do hidrogênio como combustível, como, por exemplo, a ausência de infraestrutura instalada comercialmente para a comercialização desse hidrogênio. Manuseio e armazenamento do hidrogênio é extremamente perigoso, visto que esse gás é extremamente inflamável. Provido da reforma de combustíveis, fósseis, ele pode estar contaminado com CO, que pode causar um envenenamento do catalisador, que é um dos principais problemas das células combustíveis, visto que, neste processo de conversão de energia química e energia elétrica, ocorre via processo químico e é catalisada no seio da célula combustível, com catalisadores adequados na maioria das vezes platina e que são envenenados promovendo uma perda de eficiência do sistema. Por fim, a produção eletroquímica de hidrogênio é muito cara. Na contramão, então, das células de hidrogênio surgiram as células diretas de álcool, como, por exemplo, as células diretas de álcool metanol, que são alternativas ao hidrogênio, no entanto, possuem uma menor densidade de energia se comparada ao hidrogênio, que são substâncias tóxicas. Uma outra alternativa à célula de metanol é a célula direta de álcool etanol, que é o principal foco da pesquisa no Brasil, que é um país produtor de etanol. Ela é uma tecnologia semelhante à célula de metanol direta, no entanto, apresenta menor toxicidade. Ela também pode te pregar álcool espolídicos, como etileno, glicóide, glicerol, que são menos solúveis e possuem uma densidade de energia superior ao metanol. Como atividade, então, no final do nosso módulo, nós temos a postagem de atividade nível 3, referente ao módulo 1, desenvolvendo aplicando o conhecimento, questões 1 a 10, página 39 a 40, e a entrega dessa atividade deve ser realizada até as 23 horas e 55 minutos do dia 26 de setembro de 2017. Temos também a atividade online nível 1, atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da página 39, que deve ser realizada na plataforma até as 23 horas e 55 minutos do dia 19 de setembro de 2017. Próxima aula, nós iniciaremos, então, o módulo 2, atmosfera, falando aí na parte 1 da introdução das transformações químicas na atmosfera. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana. Tchau! Tchau!